A CIDADE NO BRASIL Pai Pig, tem um peixe bem na sua frente. Onde? É um peixe muito grande. Uau! Acha que esse peixe seria um bom amigo para Gold? Não, ele é um peixe muito grande. Não se preocupe. Vamos para a próxima sala. O que tem nesse tanque? Dinossauro. O George acha que viu um dinossauro. Não é um dinossauro, George. É um tipo engraçado de peixe chamado de cavalo marinho. Você sabe muito sobre peixe, Candy. Sim, eu gosto de peixe. O cavalo marinho pode ser um amigo da Gold? Não, ele é muito dinossauro, papai. Tem mais sala para irmos. Ah, o que tem nesse tanque? Não tem nada, Peppa. É só lodo verde. Eca! Esse lodo verde aí é alga. Deve ter algum tipo de peixe dentro. Ah, tem um peixe com grandes orelhas compridas. É um peixe coelho. É a Dona Coelha, vestindo uma roupa de mergulho. Ela está limpando o tanque de peixe. A Dona Coelha está dizendo olá. É difícil falar debaixo d'água. Olá, Dona Coelha. Muito bem. Esse foi o último tanque. Ah, que pena. Nós não encontramos um amigo para a Gold. O que tem na próxima sala? Esse é o café do aquário. Ah, muito bom. Minha sala favorita. Essa é a sala do Rei da Rainha, cheia de coisas velhas. Muito interessante. Aqui estão os dinossauros gigantes. Tudo muito bonito. Poxa, que incrível. Espaço, foguetes e tudo isso. Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos. É o fantástico mundo em que vocês vivem. Obrigada, Sr. Coelho. Foi um prazer. Adeus. Bom, é hora de ir, crianças. Onde está o Pedro? Oh, Pedro! Um molusco. Muito interessante. Venha, Pedro. Senão perderemos o ônibus. Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Ah, não se preocupe. A Dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. Bong, bing, 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 bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, 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 bong Capacos! A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez, você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados retardatários? O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha. Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho. Muito bem. Quem quer passar pelo arbusto de Amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Ganhamos de você, papai! Eu vou chegar lá primeiro. Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui. Sim. Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem. O que é isso? É o Lago dos Peixes. George, vamos ver os peixinhos. Ah! O papai disse que os peixes eram minúsculos, mas eles são enormes. Já faz muito tempo que o papai esteve aqui. Os peixes estão muito maiores. Como a barriga do papai. Ah! Onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele. Tem um telefone tocando naquele arbusto. Alô? Senhor Pig falando. É o papai! Olá! Eu estou preso. Olá, papai! Calma! Vamos tirar você daí. Um, dois, três... Puxa! O papai é o arbusto de Amora. Ah! O Lago dos Peixes. Vamos ver os peixinhos. Nossa! Esses peixes são grandes. Ah, olha! Tem alguma coisa brilhando. São moedas. Quando eu era pequeno, costumava jogar moedas no lago e fazer um pedido. Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa. Eu desejo que o Lago dos Peixes fique aqui para sempre. Foi isso mesmo que eu desejei quando eu era só um porquinho. E seu desejo tornou realidade, papai. Quem quer um sanduíche? Eu, por favor! Um pouco de pão, Senhora Pata. A Senhora Pata adora piqueniques. Todos adoram piqueniques. Venham, barcos. Um, dois, três. O tempo acabou. Um, dois, três. Somos nós. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos apostar uma corrida. Sim! Pedala mais rápido, papai. Não tenho certeza se consigo pedalar muito rápido. Ah, papai Pig. Deixa eu pedalar, então. Mais rápido, mamãe. Esse é um trabalho muito difícil, não é? Ahá! Nós vamos ser levados de volta pelo vento, Danny. O que houve? É que o vento parou. Sem nenhum vento, o barco à vela não pode ir. Temos que esperar o vento para velejar de novo. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Poderia ser semanas. Não podemos usar o motor, papai. Ah, não tem motores num barco à vela, Danny. O barco à vela tem um motor. Rebotar velas! Emily e sua família estão na liderança. Pedale mais rápido, mamãe. A gente vai ganhar a corrida. Aí vem o Danny e o Capitão Cão. Viva! Nós vencemos! Isso foi muito cansativo. Da próxima vez, vamos pegar um barco à vela. Sim. Barcos à vela tem motores neles. Pai? Até mais tarde, Danny. Eu decidi navegar ao redor do mundo de novo. Mas o senhor disse que ia ficar em casa, papai. Ah, é. Eu não sou mais um marinheiro. Mas eu adoro passear de barco no lago. Todos adoram passear de barco no lago. Remi, remi, remi. O seu barco riu abaixo. Se você viu o lobo mau, não esqueça de gritar. Oi, Peppa. Olá, Wendy. Viemos para o seu piquenique. Ah, que bom. Mas onde está o papai Pig? Eu deixei ele como o senhor lobo. Eu estou ficando com um pouco de fome. Não se preocupe. Nós temos um piquenique. Todos a bordo. Pare, senhor lobo. O barco já está lotado. Ah, puxa. Eu tenho uma ideia. Que tal? Você espera aqui e nós vamos atravessar. Tudo bem. Assim terei um descanso. Senhor lobo e senhor Pig estão atravessando o rio juntos. Eu estou realmente com fome agora. Viva! Nós estamos aqui. Olá, papai. Onde é que está o piquenique? Ah, avô coelho está esperando com um piquenique. Eu esqueci o piquenique. Você não pode ter um piquenique sem um piquenique. Você está bem aí. E quanto a mim, avô coelho? Não há espaço, papai Pig. Eu volto para pegar você. Ah. É a senhora Pata e suas amigas. Olá, senhora Pata. Se veio para o piquenique, você vai ter que esperar pelo barquinho, como eu. Ou poderia apenas atravessar nadando. Como está fazendo. Aqui está a cesta de piquenique, pessoal. Viva! E lá vem os patos. Os patos sempre aparecem quando temos um piquenique. O senhor gostaria de comer um pedaço de queijo? Bom, eu realmente deveria estar voltando. Mas eu adoro um pedaço de queijo. Mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. Ah, o nosso solo não é muito bom para flores. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos? Sim. Você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É. Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor Dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Muito bom. Agora é a vez do George. Já que o George é pequeno, ele pode ficar um pouco mais perto. Ah. O George é muito pequeno para jogar boliche. O George não gosta de ser o menor. Vamos brincar de bastão e bola. A Peppa pode lançar a bola e o George tem que bater nela. Mas se alguém pegar a bola, o George está fora. Tudo bem. Peguei. O George está fora. O George ainda é muito pequeno para o bastão e a bola. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Olha só isso. Uau! Epa. Eu só vou pegar a bola de volta. Olá, Mamãe Pig. Nós podemos ter nossa bola de volta, por favor? Sim. Mas, por favor, da próxima vez brinque com mais cuidado. Sim, Mamãe Pig. Desculpe, Mamãe Pig. Aqui está o Dino. O que estão fazendo? Estamos brincando de bastão e bola. O meu pai é muito bom nisso. Ele é ótimo. Ele rebateu a bola todo o caminho para dentro de casa. Uau! Eu posso brincar de bastão e bola também? Ah, talvez seja a hora de uma brincadeira diferente. Como o quê? Limbo! Que brincadeira é essa? Eu não conheço. Eu vou mostrar. Já sei. Você pula sobre isso. Isso é alto demais para a gente pular sobre ele. Nós vamos por baixo do poste de limbo e nós precisamos de música para isso. Papai Pig é muito bom nisso. Uau! Ah, mas agora vamos colocar o poste um pouco mais baixo. Lá vou eu. Oh. Os dinossauros estão se divertindo pulando para cima e para baixo na ilha deserta. Puxa vida! Os dinossauros quebraram tudo. Dinossauros levados? Agora vamos ter que fazer tudo de novo. Miau! O que estão fazendo? Essa é a nossa ilha deserta. Com estradas e casas. E lojas. E árvores. Aqui. Nós vamos viver aqui para sempre. De novo. Seria muito bom mesmo se vocês tivessem um lago. Sim. Um lago. Um lago. Mas precisa de água para ser um lago de verdade. Oh. Onde vocês vão conseguir água? Temos que voar em aviões ao redor do mundo. Vrué! A Peppa e seus amigos estão fingindo voar ao redor do mundo procurando por água. O Pedro está brincando no carrossel. Uau! Olá, pessoal! Olá, Pedro! Nós temos uma ilha deserta com casas. E estradas. E lojas. E árvores. E um lago. Mas nós precisamos de água para o lago. Você tem alguma, por favor? Eu não sei do que vocês estão falando. É só de brincadeira. Nós estamos brincando. Ah, entendi. Vocês querem água de brincadeira. Sim. Hum. Eu sei onde tem neve de brincadeira. Nós podemos derreter a neve para conseguir água de brincadeira. Onde? No topo da montanha. É o escorrega. Montanha de brincadeira. Qual o problema, Pedro? Como está um dia quente, a neve derreteu. Nós não podemos fingir que ela não derreteu? Não. Ela derreteu bem direitinho. Mas olha, logo ali, gente. É água de verdade. Papai Pig está bebendo água na fonte. Água! Olá! Tem alguém aí? Olha só para toda essa decoração. Não toquem em nada. Uh! Que casa grande! Aqui tem bastante espaço para a rainha jogar uma bola. Onde será que está a rainha? Rainha! Rainha! Onde está você? Olá! A senhora já viu a rainha hoje? Ela é uma senhora com uma coroa na cabeça. Eu sou a rainha. A dona coelha desmaiou de novo. Olá, senhora rainha. Por que não está usando uma coroa? Ah, eu não uso muito porque ela é muito pesada. A senhora é a chefe de todo mundo. Não é bem assim. A senhora diz às pessoas o que fazer. Às vezes. Pode fazer desaparecer os professores? Ah, tantas perguntas. As crianças estão animadas para conhecer, Vossa Majestade. Eu estou animada para conhecer todos vocês. E agora, a medalha da dona coelha. Uh! Esse é o prêmio da rainha para a indústria. Obrigada. Continue e bom trabalho. Três honras para a dona coelha. Hip hip! Uh! Hip hip! Uh! Hip hip! Uh! 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 Agora vamos à festa. Para o jardim. Você tem um lindo, grande jardim, Vossa Majestade. A senhora brinca nele o tempo todo? Ah, eu não tenho muito tempo para brincar, não. Isso é triste. Ah, puxa! Uma poça de lama. Deixa para lá. Podemos passar em volta. A senhora não pode passar em volta da poça de lama. Não. Não. A senhora tem que pular nela. Eu adoro uma pescaria. Eu também. E o que nós precisamos para uma pescaria? Varas de pesca? Nada disso. Uma cesta de piquenique. É muito gentil de sua parte conduzir o barco, avô coelho. Mas eu não estou conduzindo o barco. Eu pensei que houvesse mais alguém. Puxa vida. Ninguém está conduzindo o barco. Estamos perdidos no mar. Olhem. O barco do avô coelho está afundando. Sem pânico. Eu já estive em situações piores do que esta. Sério? Não. Esta é a pior. Estamos salvos. Mas nós estamos presos em uma ilha deserta. Com apenas o mar e o céu como companhia. E nós não temos nenhuma comida. Eu tenho uma barra de chocolate. Bom, nós devemos guardar o chocolate para o caso de ficarmos com fome mais tarde. Nossa, o avô coelho comeu toda a comida. Que lugar terrível para ficar preso. Ninguém mais perdeu um queijo. Nós estamos aqui há cinco minutos, avô coelho. Eu vou colocar uma marca na areia para cada vez que eu pensar em queijo. Precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda? Mas que excelente ideia! Socorro! O avô coelho é muito bom em gritar. O que foi isso? Isso foi um apelo do mar. Estão em sérios apuros. O que podemos fazer? Nós vamos resgatá-los. Nós podemos usar o barco do vovô cão. Espere um minuto. Eu disse que nunca mais pisaria num barco de novo. Mas papai, eles precisam do resgate. Você está certo. Só dessa vez que eu vou navegar de novo. Venham, venham. A tenda está cheia de espelhos trêmulos. A tenda está cheia de espelhos trêmulos. O que aconteceu com o meu corpo? Você é uma gelatina trêmula. Treme, treme, treme. Como se faz isso, papai Pig? É muito simples. Ilusões de ótica diferenciais por padrões geradores de superfícies côncavas e convexas e... Então é mágica? É. É mágica. Olha para mim. Eu estou todo torto. Eu tenho um pescoço longo, como uma girafa. Esse espelho parece normal para mim. Papai, onde é que foi parar todo o seu barrigão? Que barrigão? É a senhora coelho com seus bebês gêmeos, Rosie e Robin. Olá, irmã. Como você está hoje? Estou ótima, irmã. Não devo conversar por muito tempo. Tenho clientes dentro da tenda. Os espelhos não são incríveis, papai Pig? Uau. Eu posso ver duas de você. O que quer dizer? Eu posso ver você no espelho, mas não há nenhum espelho. Isso é... mágica? Papai Bobinho, essas daí são a dona coelha e a senhora coelha. Ah. Eu acho que parecemos uma com a outra. Bem, nós somos irmãs. Como... Ah, olá. Vovô, tem um pequeno animal no seu balde. Ha-ha. É. É um ouriço. Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço. Ah, ele se enrolou em uma bola. É, Peppa. Ah, ele é muito, muito tímido. Pode sair, senhor ouriço. Não tenha medo. Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço. Tchau, tchau. Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem. Tem mariposas. Uh, parecem borboletas. Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam. Posso tentar? Tudo bem. Tchau, mariposas. Olá, mariposas. Tchau, mariposas. E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos. Onde? Olhe para o céu. É uma estrela cadente. Não, esse é um vagalume. Isso é fogo? Oh, não, Peppa. Ele tem uma barriga que brilha. Uau! O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não. Ah, o que é isso? É um grande animal noturno. Ah, é a vovó Pig. Aí estão vocês. Vovó, vovó, a gente estava dizendo olá para alguns animais noturnos. Legal, né? Ótimo. Mas agora é hora de dizer boa noite para eles. Boa noite, animais noturnos. A Suzy mal pode esperar para Peppa voltar para casa. Olá, Suzy. Oi, tudo bom? A Peppa já chegou? Não, Suzy. Mas ela está voando para casa agora. Voando alto no céu azul. Voando alto de norte a sul. Espero que esteja sol quando chegarmos em casa. A família da Peppa chegou em casa. Vovó Pig! Vovó Pig! Goldie! O que o vovó Pig fez com você? Ah, ela está um pouco cheinha, não está? Vovó Pig levado! O senhor deu muita comida para ela. Ela sempre estava com fome. Nós compramos lindos presentes na Itália. Olha só, vovó. Um lindo gnomo de jardim. Ah, você não deveria ter trazido. Vovó, o meu cartão postal chegou? Não, Peppa. Ainda não. Ah. É o meu cartão postal. Olá. Ah, é só a Suzy, pessoal. Eu senti muito a sua falta, Peppa. Ah, eu também senti, Suzy. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Aqui é o senhor Zebra, o carteiro. Um cartão postal para vocês vindo da Itália. Nós chegamos mais rápido do que o cartão postal. Olha, Goldie. Eu mandei para você um cartão postal de nossas férias. Vocês tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos. Você teve bons momentos? Choveu todos os dias. Ah, mas que bom. Isso significa que vai ter poças de lama. A Peppa e a Suzy adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Férias com sol? São ótimas. Mas voltar para casa com poças de lama é melhor aí. O Jorge adora morangos. Sucos! Peguem seus sucos de frutas aqui. Olá, Dona Coelha. O que é um suco de frutas? É um suco feito de frutas. Você quer provar? Sim. Por favor. Eu posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem. Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles. Tudo bem. Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs. Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs. Hum, que delícia. Eu quero um, por favor, Dona Coelha. Eu também. Eu também. Eu também. É claro. Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei. Pode ser qualquer coisa, Pedro. Tudo bem. Queijo, por favor. Pedro, queijo não é fruta. Tem que ser de frutas ou vegetais. Tudo bem. Framboesas e mirtilos. E amoras e groselha. Assim está bem melhor. Um suco de framboesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês. Que ótimo! O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim. Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro. Vamos ver. Um pouco disso. Um pouco disso. Um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro. Só para dinossauros. E seus pequenos amigos. Dinossauro. Você não quer um sorvete, George? Não. Dinossauro. Oh, quanto custa esse pequeno balão? Dez reais. Puxa! Dez reais? É tudo por uma boa causa. Aqui está, George. Segure firme. Senão ele vai embora. Olha... O George deixou o balão ir embora. Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso para a viagem de volta para casa. O George adora o seu balão de dinossauro. A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy. Segure bem firme agora, George. Não o deixe ir. Por quê? Ah, George. No mundo existem dois tipos de balão. O balão que sobe e o balão que desce. Esse é um balão que sobe. Se você soltar, ele vai subir, subir e subir. Todo caminho até a lua. Lua! Vovô! Oh! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George. Seu balão vai ficar a salvo aqui. Olá, Polly. O George tem um novo balão. Ah! Balão! Não pode estourar, Polly. O George adora o balão. O George deixou seu balão ir embora de novo. Não se preocupe, George. Ele não vai voar para longe, porque o teto vai impedir. Ah! Ele saiu pela porta! Ele está indo pelas escadas. O que eu faço? Você diz, sejam todos bem-vindos ao meu circo. Vejam o impossível. O incrível. As inacreditáveis façanhas de ousadia. Uh! Ah! Sejam bem-vindos ao meu circo. Ele tem incríveis castanhas. Os convidados da festa de jardim da vovó Pig estão aqui. Olá, pessoal. Terão uma surpresa. O circo chegou à cidade. Senhoras e senhores, bem-vindos ao meu circo. Por favor, fiquem com muito medo da incrível quente gato. Olhem para George, Richard e Edmund nos triciclos. Não parem de bater palmas. Esse é o Homem Forte, Danny. Eu fui um homem forte uma vez. Eu costumava levantar tratores. Vejam a Emily fazendo malabarismo com batatas e ovos. Agora, riam muito com o Pedro. Ele é um palhaço. Parei de rir. Eu não fiz nada de engraçado ainda. Isso foi um pouco engraçado. Isso é o que eu chamo de engraçado. Obrigada. Esse é o fim do meu incrível, maravilhoso e impossível circo. Esse é o melhor circo que eu já vi. Bem, posso ser uma... Uma ameixa. Pronto. A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham. Para o barril da sorte. Olá, Peppa. Olá, Sr. Touro. O senhor está com o rosto verde. Eu sou uma maçã. O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem. O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence. O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Senhora Gato ganhou uma escavadora. Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado. O Sr. Touro e a Senhora Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham, venham. O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada. É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Pós! E eles caíram. E eles estão de volta novamente. Viva! Continua indo, papai! Não pare, Sr. Consegue! É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! Foi divertido, não foi? Sim, muito divertido. Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola. De novo! Viva! A Peppa e sua família estão a caminho da casa de férias. Ah! Estamos quase lá! É, eu até consigo me sentir relaxada, papai Pig. O Ted! Eu deixei o Ted lá no avião! Ah! O quê? Nós temos que voltar para pegar o Ted! Ah! Puxa vida! É o policial! Olá, oficial! Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu prometo que não faço de novo. Bom dia! Estou trazendo este jovem urso. Ele foi deixado no avião. Ah! Obrigada! Ted! Tenham ótimas férias! Chegamos! A Peppa e sua família chegaram à sua casa de férias. Que peso! O que você tem em sua mala, mamãe Peppa? Todas as coisas importantes para as nossas férias. Uma linda planta, nosso computador, alimentos enlatados, bolsas de água quente, algumas roupas de frio, no caso de ficar um pouco frio, e o telefone. Vamos ligar para a vovó e o vovô. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Não já alimentamos a Gold o bastante? Eu vou alimentá-la um pouco mais. Alô? Olá, vovó Pig! Eu posso falar com a Gold, por favor? É a Peppa para você. Eu sinto sua falta também, Gold. Esse foi um longo dia. Agora é hora de dormir. Boa noite, meus pequenos amores. A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias. Que tal um cartão postal do mar? Sim, a peixinha Gold gosta muito de água. Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim. Quem compra esse lixo todo? Turistas. Ah, olá. Buongiorno. Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá. Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala. Não se preocupe, Papai Pig. Eles também vendem malas. Essa é a pizzaria da vila. Tchau, Gabriela. Meu tio faz uma pizza muito boa. Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana. Puxa, que bom. Eu adoro pizza. Um pouquinho de tomate. Um pouco de queijo para o fogo. Para a minha barriga. Bem aqui. Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro. Tudo bem. Peppa, vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim, eu sinto muita falta dela. Para a Gold. Queria que estivesse aqui. Amor e beijos, Peppa. Você pode enviar o cartão postal aqui. Adeus, cartão postal. Vou e rápido para casa. Pizza, pizza, pizza. Hum, delícia. A Peppa adora pizza. Todo mundo adora pizza. Você gostou dela, Teddy? Sim, ela estava deliciosa. Que pizza magnífica, tio Bode. Sempre terá um lugar especial para a sua pizza na minha barriga. Obrigada. Tchau. Adeus. Puxa vida. A Peppa deixou o Teddy na pizzaria. Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo. Ah, nossa, é o policial. Deixa a conversa comigo. Olá, oficial. Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo. Passagens, por favor. Aqui estão. Alguma bagagem? Sim, eu receio que esta esteja um pouco pesada. Não se preocupe, é só colocar na balança. Alguma coisa valiosa nela? Não. Nada mais? Sim. Podem levar as malas pequenas no avião com vocês. Apenas entrem na fila logo ali. Essa é a máquina de raio-x. O que é isso, papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas. Coloque suas malas aqui, por favor. Olha, é minha mala com o Teddy dentro. Dinacharo. Isso é mágica. Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias. Avião! O George adora aviões. Bem-vindos a bordo. Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje. Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa. Sim, George. Você também pode sentar perto da janela. Aqui é o Capitão de Emergência falando. Estão todos prontos? Sim, Capitão de Emergência! Então vamos lá! Olha, Teddy! Estamos voando! O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado e chuvoso. Ah, agora está sol! Isso porque nós estamos acima das nuvens. O avião está voando mais e mais alto. Ah, vamos voar para o sol! Não, mas nós vamos para um lugar bem ensolarado. A senhora está muito cheirosa, vovó. Obrigada, Peppa. Esse é meu perfume de lavanda. Tem o cheiro do seu jardim. Ora, é porque o perfume é feito de flores. Vovó, eu tenho uma ideia muito boa. Tem mesmo? Sim, vovó. Vovó, primeiro eu preciso de um pouco de água. Sua água. Certo. Agora eu vou colocar as flores nela e fazer perfume. Tá, vovó? Isso é bom, querida. Mas só pegue flores da grama. Não as flores do canteiro, tudo bem? Tudo bem. Olá, flores. Quem quer estar no meu perfume? Me respondam. Eu vou colocar vocês no meu copo de água. Olá, borboleta. Eu estou fazendo perfume. Vai ser o mais agradável e o mais cheiroso perfume de todos. Vocês vão ver. Que ótimo. Aqui está o George. Afaste-se, George. Eu estou fazendo perfume. Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa. Puxa, que flor cheirosa. Então eu coloco no meu copo. Não, George. Você não pode colocar grama no meu perfume. Ele tem que ter o cheiro das flores. Cheira. O George não gosta do cheiro das flores. Vovô Piggy está em sua horta de ervas. Vovô, vovô, olha isso. Só dá uma cheirada aqui. Nossa, cheira que nem água do lago. É o meu perfume especial. Eu fiz com as flores vindas do jardim. Cheira. Ah, sim. Este é o mais belo perfume do mundo. Sim, vovô. Você gosta dele, George? Não. O George não gosta do cheiro das flores, vovô. Tome esse balde, George. Você pode fazer um perfume de outra coisa. Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta. Este é o alecrim. Eu gosto de usá-lo na minha comida. Hum, cheiro interessante. Isso é hortelã. Uh, isso tem cheiro de hortelã. Demais. Eca. Essa é a lavanda. Uh, essa cheira como o perfume da vovô Piggy. Uau. Isso é um cheiro forte de lavanda. Ah, vovô Piggy. Você está cheirosa. Obrigada, vovô Piggy. Uau. Vou correr com você. E eu? E eu? Eu quero correr também. Onde está seu carro de corrida, Peppa? Eu não tenho nenhum carro de corrida. Não se preocupe, Peppa. Você pode ser o mecânico-chefe. O que isso faz, vovô Piggy? Você conserta o carro do George se ele estragar. Ah, que bom. Eu espero que estrague muito. Vamos começar a corrida. Três vezes ao redor do jardim. Preparar. Abortar. Vai. Eles partiram. Vamos, George. É o final da primeira volta e o George está na liderança. Que barulheira toda é essa aqui fora? Eu estou tentando assistir televisão. Nós estamos em uma corrida, vovó. É o final da segunda volta e o George ainda está na liderança. Minha nossa, uma roda saiu do carro do George. Onde está o mecânico-chefe? Eu estou aqui. O que vamos fazer? Colocar a roda de volta. Tudo bem, mecânico-chefe. Vai, George. Vai. Puxa vida. O George agora está em último na corrida. Pedale mais rápido, George. Vamos, George. Vamos, George. George é o vencedor. Viva! Muito bem, George. Você é o melhor piloto de corrida de todo mundo. Sabia? E você foi a melhor mecânico-chefe em todo mundo também. Sim, essa sou eu. Ah, eu vou. Ah, é? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto